E aí galera, beleza? Ó, hoje já comecei, ó, já atira nas tocas, mostrando pra vocês, o pano tava no pescoço Então eu fiz um tônico capilar natural, ó, coloquei ó, de rícino, coloquei ovo, coloquei o alho E claro, né, como vocês podem ver aí a fotinha, ó, do caroço de abacate Isso, bati o caroço de abacate até tirar todo o líquido dele, sabe? Aí pra isso eu peguei uma batata, bati junto, porque a batata solta muita água Praticamente ela é, mais de 80% é água Aí deu esse tônicozinho que eu misturei tudo Deixei ele agir mais ou menos aí por uns 30 minutos, tá? Aí depois que agiu, tá, eu coloquei no couro cabeludo fazendo massagem E depois eu fechei com as sacolas Bom, passou duas horas e eu já fui lavar Eu sempre gosto de usar esse escala aí, ó, lama negra, tá? Ele é excelente pra fazer a limpeza do couro cabeludo Desentupir aí meu couro cabeludo porque fica cheio de oleosidade Então eu passo bem, só passo no couro Aí passo tudo até conseguir tirar essa sujeira todinha que forma Tá? E devido o óleo de rícino está com o ovo, é muito fácil pra retirar É bem prático, fácil Aí eu ligo aí o chuveiro, ele tá meio morno Não tá quente, não tá morninho, então Deu pra lavar bem Tem que lavar a orelha porque senão o tônico vai lá pra dentro da orelha e cresce pelo também Então tem que tomar cuidado Aí eu peguei, lavei, deixei sair bastante, certo? Logo após eu fecho, né? E vou fazer hidratação simples aí, ó, com escala mais liso Então eu vou passar agora só nos fios, tá? Não vai no couro mais E vou fazendo mexa, mexa aí, ó, uma inovação rápida Então prática, só puxo o creme aí pras pontas do fio Pra tirar o cheiro, né? Que fica aí, principalmente do alho, porque o alho tem enxofre, então dá aquele cheiro forte Aí eu vou tirar o cheiro através desse, dessa hidratação Então fiz tudo Se algum cabelo embolar, ó, você pega, tira, joga ali, ladinho pra depois recolher e pôr no lixo E coloca em uma touca térmica E aí você tem um tempo de tomar seu banho de 3 minutos aí, ó Até 5 Enquanto está agindo o seu tônico Eu tomei um banho, lavei com bucha vegetal e tudo E agora, que já passou esses 5 minutos, eu vou deixar a água só tirar essa hidratação Eu já vou aproveitando Passando os dedos como se fossem pentes, certo? Pra dar aquela desembaraçada Tal, pra ajudar Bom, finalizando isso Eu vou tirar toda essa água Pra ter certeza que o couro cabelo tá limpo Não ficou nada, tá? De creme nos cabelos Porque senão vai atrapalhar Vocês vão ver o porquê Então limpa a minha orelha pra não ficar nada, nada, nada Aí deixa a água escorrer do cabelo Eu vou ter que pôr uma toalha Sempre tenho duas toalhas aí Uma toalha pro cabelo, né? Que eu já peguei até marrom pra não ficar manchando Ó, como vocês veem aí, a foto de cima, ó Era o antes Grau 4 de calvície Tava carecão mesmo E agora, como eu cuido do meu cabelo? Sempre vou o quê? Virar a cabeça pra baixo aí, abaixar, né? Pra fazer isso E aí, quando eu faço isso, o que acontece? Eu tô penteando direitinho meu cabelo E nisso que eu pentei, eu já vou desembaraçando, né? E fazendo tudo Pra colocar o tônico Eu vou colocar o tônico Pra depois vir com o creme E aí vocês vão ver o creme que eu vou estar utilizando Ó, isso aí foi o que caiu do cabelo Então agora o cabelo ficou bem forte Só dá, vou colocar a toalha por mais 5 minutos Pra ele ficar bem enxuto Terminou esses 5 minutos Que eu passei já também o tônico milagroso Eu tirei o excesso das pontas E eu vou com o quê? Com outro escalo de maisena Vou passando ali nos fios, ó Só pra dar uma textura legal Pra deixar ele definido, né? E aí eu vou moldando Como vocês estão sempre vendo aí no canal E assim vai sendo Aí eu vou penteando com o dedo agora Pra depois só jogar pra trás E fazer o penteado Bom, esse é o mais prático Mais simples possível E logo após pode trabalhar de boa E o cabelo daqui umas 3 horas Você pode quebrar Porque ele fica durinho por causa do gel, né? Que o tônico age como um gel E esse creme também Então é isso Eu vou finalizando, ó Vou limpar a escova Porque sempre tem que limpar a escova Pra ela estar limpinha, maravilhosa Pra vir com o tônico sempre Aí eu vou fazendo essa massagem, ó Pra tirar o excesso, né? De creme E também pra deixar o cabelo bem definido Tônico capilar natural Que eu estou utilizando E tá trazendo o cabelo de volta Saí do grau 4 de calvície Ainda não tá perfeito Mas é isso aí Espero que vocês possam ajudar o próximo Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí